De onde saiu esse maluco, velho? O que, mano? Uma bagulho de pau, hein? Vai, robô! Desce o cacete! Que isso, mano? Uma parada de... Ah, pô! Mano, que massa! Olha lá, vai lá pra Disney! Ele jogou pra fora! E agora? E agora? Tem que ir pra lá! Tem que ir pra lá agora! O robô tá voltando! Eu tô indo! Voltou, voltou! Nice, mano! Ele tá vindo pra mim? Eita, pruga! Aí, caralho! O que é isso, velho? Meu Deus, mano! Caraca! Olha a vozinha dele! Caraca, velho! Que horror! Não, mano! Vai, robô! Volta comigo! Aí, aí! Eu quero voar de volta agora! Tadinho! Ele vai pisar em mim! Pisou em mim! Caralho! Ele pisou em mim aqui, velho! Não, mano! Tá voltando o monstro! Caralho! Vai continuar treta ainda! Depois de tudo isso! Olha lá! Caralho! Ele pegou um bagulho ali! Meu amigo do céu! Vai morfar agora! Nossa! Tomou só um socão! Só um mocão! Só com um braço, velho! Por que esse maluco tirou essa espada, velho? Ah, ele pegou a torre! Ele pegou a torre lá da... Ah, é! Acho que ele pegou a torre! Matou! Agora matou! Agora matou! Mais! Ah, fez dancinha agora! Ah lá! A dancinha com a toca! A dancinha com a toca! Tá... Tadinho, velho! Falou, meu parça! Meu parça! Foi da hora, hein? Caramba! Muito louco! Tô... Uma parada brilhando aqui! Ih! Essa parada de voar de novo! Mano, todo lugar que os caras fazem alguma coisa... Vai voar! Meu boneco tá... Tá possuído aqui, velho! Meu boneco tá... Que isso? Cola aqui, cola aqui! Ah, o povo tá falando pra mostrar a loja! Cola aqui que meu boneco tá possuído aqui, velho! Olha o jeito que eu tô tomando o gloop! Cola aqui! Me enferrando, velho! Olha o jeito que eu tô, mano! Desbugou agora! Tá manco, né? Desbugou, desbugou! Tô em live, tô em live! Tô me ligando, falei... Ué! Tô te ligando pra dar parabéns, meu parça! Você achou que eu não ia te dar parabéns? Quatro anos de amizade, meu parça! Deu atrasado, mas tá valendo! É, não tem importância, tem importância! Faz parte! Aê, tamo muito junto, valeu! Valeu, valeu! Vai, vai lá ver o filminho abraçadinho, que eu sei! Hã! Hello, hello! Hello! O Franks é muito gente boa, velho! Não dá, não! Hello, hello! Olha o jeito que o cara me atende, velho! Na moral, mano! Não empresto uma pessoa dessa! Nossa, mano! Mas tava aí, batendo um papo, eu ia cair aqui! Meu amigo, luneta! Tá tronando! Pô, deixa de calma! Relaxa, tá safe! Vou tomar shield não, né? Pô, aqui tá achando um shield melhor! Depois, vamos descer daqui rápido, não? Nossa, que boca! Batiu! O mucão que ainda abre, velho! Ué, você tá modando que jeito? Um cara me deu um tiro de sniper lá de fontes salgadas! Vagabundo, velho! É foda, mano! É, os caras trolamam muito, velho! Eu não vou parar de fazer perdão, mas ela não dá, velho! Que shield você tem aí? Tem mini? Nenhum! Não! Não é os lerps, ó! Essa touca, como você consegue uma? Ó! Ó, os dois ao mesmo tempo! Nossa, é a melhor touca, velho! E aí, vai começar? Nossa, falta muito, mano! Eu tô muito preparado, velho! Ah! Tô preparado pra um fight aqui de sete minutos! E olha lá ainda! Vai, vamos, Luna! Vamos pra onde? Sei lá, pra cá! Beleza, te segui! Mano, se esses caras seguirem, eu vou dar tiro, mano! Tem duas manchinhas que não param, mano! É, eu dei tiro! O problema é dele agora, se eu morrer! Mano, dez segundos pra começar! O cara tá dentro da minha box, mano! Ele quer que eu faça o quê? Beleza! Acertou você? Aham! Meio trava, ó! Então, ó, tem um gloop aqui! Tem um gloop pra você! Eu também, já também! Já vou ficar full! Nossa, tem dois manchravalos ainda! Nossa, tá vindo uns tiros muito aleatórios, velho! Mano, tá vindo uns tiros! Eu quero essa barra, gente! Nice! Barra, timinha! Vai! Nossa, tem meio mundo tirando aqui, mano! Nossa, tem meio mundo tirando aqui, mano! Opa, isso eu não tenho medo! Tem aqui em cima! Tá meio que eu tô em choque aqui, velho! Nossa, velho! Caraca! Eu tenho um jump aqui pra não vazar! Fechou! Ok! Você botou aí, já? Caramba! Tem um jump! O que é? Botei isso aí fora! Cadê o jump? Eu não consigo marcar, mano! O jogo não deixa eu marcar, meu Deus do céu! Nossa! Nossa! Vai, vai, vai! Que eu tô seguindo! Tô seguindo! Tô seguindo! Eu conseguia marcar! Mentira que eu travesquei esse cara assim, né? Não, não, não! Matou? Não! De boa não, feio! Tô muito louco! Tô tomando vira! Tem shield aqui pra você! Luna, aqueles dois caras vão sair daquela box? Nossa, eu sou muito, muito vagabundo! Olha o que eu vi com os caras, velho! Nossa! Acabei com a play dos caras, mano! Acabei com o jogo dos caras, velho! Aproveitei e peguei um de tabela aqui pra acabar com o jogo dele também! Luna? Alô! 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 Tô indo! Tô indo pra safe! Que cara pra você! Relaxa, toma um cheirinho aqui! Meu! Nossa, que cara sortudo. A gente tá geralmente separado, então cuidado. Aham. Vamos lá, velho. Meu amigo, como é que você não morreu, meu torcedor? O rapaz não morre. Meu parça. Esse aqui tá fulidaço. Não. 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 Não tô sendo ditado. Eu odeio que tava com você. Mas não vou dar tiro em ninguém, velho. Não. 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 Nossa, tá muito lagado, pelo amor de Deus. Nossa. Pô, o cara não caiu. Ah, mano. Ai, o cara não caiu, velho. Esse cara ia cair.